Olá, muito bom dia para todos vocês, é claro, sempre acompanhando Ateliê na TV, como é gostoso começar mais um programa, trazer muito artesanato para todo o Brasil. E no programa de hoje, se preparem, o Fabiano Oliveira vai trazer para vocês velhíssimas peças, para vocês deixarem a casa de vocês mais alegre, muito fácil de fazer, segundo o Fabiano, gastando muito pouco, utilizando aí os famosos TNT da Mevi, que são estampas exclusivas, vocês sim poderão reutilizar as peças que você tem em casa, ou até mesmo na reciclagem. Bom dia, Fabiano, bom dia. Quer dizer que com pouco investimento eu consigo decorar a minha casa? Isso, dá para montar um cantinho, você vê que a gente fez um cantinho para o telefone, né? Com a telinha, com o abajor, com os números, a gaveta, tudo forrado com o TNT. E o legal é que quem tiver um abajor, não está legal? Você vem com o TNT e a gente olhando bem de perto, as imagens estão como sempre maravilhosas, a gente realmente acha que é um tecido. A gente acha que é um tecido, não parece, né? E é TNT, e o TNT tem um preço super em conta, e a Mevi tem mais de 400 estampas aí para todos vocês que acompanham sempre o nosso programa. A gente vai falar bastante aqui dos TNTs, vamos falar bastante das peças. Por qual peça começaremos a nossa aula de hoje, hein, Fabiano? Vou começar pela palavra. Ali está um love, mas daí eu não achei igual, então vamos fazer o home. Aqui é uma peça de MDF, eu já dei uma lixadinha nela e já passei uma tinta PVA branca, ou mesmo spray. Essa daqui é spray. Ele pintou duas demãos, é suficiente? Isso. O legal é que hoje tem várias palavras aí, fé, love, amor, né, esperança, tem várias palavras, e elas já vêm assim todas escritas, não é que é letra por letra para você uni-las, elas já vêm assim toda formadinha já. E olha, a gente passa com um pincel ou com um rolinho, pode passar uma quantidade generosa. E estica bem. Está vendo que eu vou esticando? Para colar bem. Isso daqui, daí o pessoal fala, mas é difícil fazer, não. E o legal, Doutor, de fazer com o TNT, tanto as telas ou a tampa da gaveta, isso daqui é que você muda sempre. Dá para mudar todo mês. É, isso o Fabiano tem... Porque o valor é bem baixo. O valor do TNT é um valor super em conta. Então, se você não está gostando muito da decoração, você muda só a estampa do TNT, tira a estampa, no caso aqui, em cima da palavra, e vem com uma outra cor. Na época de Natal, você põe, de repente, uma cor natalina, aí muda. De repente, você, gastando muito pouco, você dá uma nova, um novo visual para a sua casa. Ali você fez um preto e branco. O preto e branco é sempre muito lindo, é um clássico. E, coincidentemente, são as cores do nosso corrente, aí fica tudo mais bonito. Olha, depois que eu passo a cola, eu venho com o TNT, ó, eu vou usar esse daqui, ó. Esse é o Copacabana, né? Isso. Calçadão de Copacabana? Calçadão de Copacabana. Aí, eu vou colocar em cima e vou alisar bem aqui, olha. Tá vendo? Pra marcar, pra poder colar direitinho. Dou uma esticadinha. E aí, quando a gente vai cortar, Doutor, tem gente que gosta de pegar, eu vou só mostrar que eu não faço assim, mas tem gente que acha mais fácil. Vem aqui, olha, nos cantinhos e vai passando a cola por cima. Eu gosto de passar a cola pra impermeabilizar depois que eu recorto todo esse tecido. Cola mesmo? Isso. Não precisa que você possa ter molina, porque tem gente que usa a termolina no tecido pra ele não correr o risco de desfiar. A cola também faz essa dupla função. A cola faz o mesmo efeito, isso. Perfeito. E olha, eu vou deixar ele um pouquinho, assim, pra baixo e vou passar pro outro. Que é a tela. Que é a telinha. Tá vendo que é uma telinha comum, ó. E aí, se não tiver, se a tela tiver só aquela estruturazinha de madeira, também dá. Eu ia te perguntar se eu tiver uma tela antiga, tá desbotada, não tá legal. Tem muita gente que pensa até em jogar fora telas mesmo com pintura, né? É, não joga em fora. Não gostou da estampa ou da pintura, que eu acho que é um pecado, né? Porque um artista deixou um tempo ali a sua marca, né? Posso reutilizar por cima dela? Pode reutilizar. E aí eu cortei um pedaço já. Essa minha tela é 20 por 20. Mas aí dá pra fazer em qualquer, em qualquer tamanho. E aqui, Doutor, dá pra colar também, se quiser. Se quiser passar e colar. Eu gosto de fazer com o grampeador. O Fabiano gosta dos grampeadores. Eu gosto. E bem simples. É sempre bom relembrar o pessoal que você sempre trabalha as duas paralelas, né? Isso. Eu sei que eu já mostrei um monte de vezes, não. O pessoal vai falar, ah, mas de novo. Não, já mostrei de uma outra forma. Com o TNT, não. Essa telinha. Nós sempre tem gente assistindo. Isso. E surgem dúvidas, né? De como você consegue trabalhar com o TNT em telas e outras superfícies também. Olha. O importante é que ele esteja bem esticadinho aqui, tá vendo? E aí vamos para os cantos. Vamos fazer essa dobra. Aí, ó. Perfeita a dobra. Aí, ó. Ótimo. Essa dobra é importante que dá esse acabamento. Apesar de ficar colado, né? Pode ser até na parede, né? Aham. É bom ter esse acabamento que pode ser que alguém queira dar aquela olhadinha, né, Fabiano? Ah, sim. Sempre tem um curioso para dar uma olhadinha. E se você for comercializar e vender ela, então? É, se for comercializar, então tem que dar um acabamento bem legal. É o capricho que a gente sempre fala. Olha, eu vou ser bem sincero para você. Muitas peças que eu faço para mim, atrás não fica tão bonitinho, não. Você não dá esse acabamento todo. É, porque aí... Não, às vezes não, porque eu estou sempre mudando. Eu estou sempre mudando, então... Até mesmo aqui para o programa, quando eu começo a trazer... Às vezes eu trago a mesma peça várias vezes. Reutiliza ela. Isso. Então, muitas vezes nem dá tempo de finalizar direito a peça. O que é interessante, na maioria das peças do Fabiano, e por isso que ele tem feito muito sucesso, né? O curso dele lá em Águas de Lindó, já está esgotado. Não tem mais nem vaga para o curso dele. É que você tenta trazer sempre para o programa e as sugestões do dia a dia, peças rápidas de serem feitas, né, Fabiano? E aí já faz do dia para o mesmo dia. Você tem um aniversário amanhã, não sabe o que dá de presente? De repente faz lá uma pecinha legal, exclusiva, e presenteia. Aquela pessoa que você tanto gosta, né, Fabiano? É isso aí. Olha, está vendo? Já está esticadinha. E aí, você vai fazer com outras estampas também. Mas está vendo? Em dois minutos, dá para fazer. Agora, você teve a sugestão de fazer as quatro preto e branco, para ter esse composê que a gente fala, até no mundo do patchwork. Esta é a sugestão para o pessoal de casa. Na decoração, se fosse uma outra cor, podia ser rosa, laranja, verde, trabalhar com os mesmos tons nas quatro peças? Isso, isso. Eu gosto. Esse cantinho eu fiz para deixar lá na minha casa. Então, como tem muita coisa colorida em casa, eu falei, não, vou fazer alguma coisa mais preto e branco. E que não foi só nas quatro peças. Ele teve essa sugestão para todo o ambiente mesmo, em geral. Isso. E aí, olha, vamos voltar para a palavra. Ele dá uma secadinha rápida. É bom deixar uns dez minutinhos, pelo menos. E aí, o que eu faço? Pego lixa de unha. Aquela lixa que a mulherada usa. E venho, olha, numa direção só. Lixando. Ah, para facilitar na hora do recorte. Isso. Está vendo? Olha, onde tem as aberturas. Aonde está rente a letra, depois vai sair, a gente vai mostrar bem. A lixa é o acabamento, olha. Sim. E como ele passou cola, que eu até achei que ele ia passar permorina leitosa, ela faz com que o TNT não desfie, né? É, ele não vai desfiar. É o acabamento lateral da peça, né? E sempre para uma direção só. Se eu fizer assim, ele vai começar a desfiar. Então, eu vou fazer numa única direção, olha. E ele já vai soltando. Deixa eu pegar uma parte maior aqui, olha. Vai ficar bem mais fácil de ver. É legal que o câmera está pegando as imagens, para que não fique dúvida nenhuma, olha. Olha aí, bem devagar, fazendo para mostrar. Está vendo como ele já vai desfiando? Deixa eu cortar aqui. Tirando o excesso do TNT em todas as letras, para formar uma palavra aí, palavra essa exclusiva, para decorar sua casa, deixar ela mais bonita, para dar de presente também. Vocês viram que presente legal, né? Hoje, conforme até eu falei antes, né? Eu já tinha falado. Tem várias letras e palavras já prontas. Você vem com um TNT bonito, com uma cor legal. E dá realmente um visual nessa sua peça. Eu vou aproveitar, Fabiano, para mostrar, porque são mais de 400 estampas do TNT. E aí, as pessoas de casa realmente vão aproveitar e vão encontrar o TNT da Mevi em lojas de todo o Brasil. São estampas alegres, vibrantes, variedade imbatível, 400 estampas. E a Mevi tem uma preocupação interessante para vocês que acompanham sempre o nosso programa, que é o único produto do mercado livre de solventes e metais pesados. São produtos com pigmentos à base de água. Olha só que legal, para proteger a sua saúde e o meio ambiente. Logo, logo, vem a linha da Disney e Marvel também. Olha, para decorar as mesas de festas também. Não tem produto igual. E a campanha continua. Você, lojista de São Paulo, da Grande São Paulo, entre em contato, porque o frete é grátis. Então, mais do que nunca, aproveite aí, vocês que estão acompanhando o nosso programa. O site é mevi.com.br. Mevi.com.br. Daqui a pouco eu vou falar da Cologin também, porque o Fabiano irá utilizar os produtos da Cologin. Mas antes eu queria lembrar dos produtos da Hollywood Star. Você ainda pode se tornar um revendedor Hollywood Star. Vocês encontram os produtos da Hollywood Star no site e também pelo telefone. Lembrando que você, de qualquer parte do Brasil, poderá se tornar um revendedor Hollywood Star. Os produtos são realmente diferenciados. E aí está um kit para revenda, que é muito legal, que a Hollywood Star preparou para nós, do Ateliê na TV. Então, você vai ter na sua casa 12 perfumes com uma fixação espetacular. Aí estão os flaconetes de amostra, que são 60, exatamente dos 60 perfumes que a Hollywood Star, para todos vocês, traz entre perfumes masculinos e femininos. Mais 12 sacolas personalizadas. Tem os catálogos para você oferecer para as suas clientes. E ainda mais 12 flaconetes de brinde. Esses flaconetes são bem interessantes, porque você vai mostrar para a sua cliente, através desse flaconete, esse perfume exclusivo importado que a Hollywood traz para vocês. O preço é realmente espetacular. Você vai receber tudo isso na sua casa, por apenas 3 parcelas de R$ 166,90. É um investimento de R$ 500,00, que você, ao vender esses perfumes, você terá um retorno estimado de R$ 1.000,00, vai poder dobrar o seu capital. E se você utilizar os perfumes também, acaba sendo uma super economia. Telefone para informações e para você se tornar um revendedor. É o 0, operadora 11-2306-7238. 2306-7238. Fabiano, você acaba cortando entre as letras, né? Para facilitar também o acesso da lixa, né? Isso, olha. Está vendo aqui? Eu coloquei com a tesoura. Olha, ele vai facilitar na hora de eu... Lixar, se eu vir lixar por cima, eu vou tirar essa parte de cima. Olha. Aí, esse acabamento é importante. A gente vê onde já retirou o TNT, né? Que é muito fácil para vocês. Olha a imagem linda aí. É importante deixar secar mais do que eu deixei? Porque com ele úmido, pode soltar e fica mais difícil de lixar. Com ele bem seco, pelo menos uns 10 minutos, essa cola branca é super rápida para secar. Aí, ó. Mostrando muito bem, Fabiano. Está vendo, olha. E fica um acabamento legal, olha. Ele não fica um acabamento feio. Agora, vamos passar para a pintura. Vamos passar para a pintura, que é a parte agora do esquiado mudo, né? Isso. O que eu fiz? As prateleirinhas, as escrivaninhas que você tem em casa, né? Aqui a gaveta. Vai fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Passa a cola, deixa secar. A cola branca, ele utilizou aqui, é claro, que da Tecbond, que é a PVA extra. Aí, Doutor, esse daqui, está vendo que já está pintado? Tem até os carimbos ali no lado. Isso, esse daqui eu já fiz, inclusive, aqui no programa mesmo. Então, eu enjoei dele. Quero mudar a cor, que foi a mesma coisa com aquele ali. Aquele lá também estava de uma outra cor. Ali, o branco, né? Que tem algumas manchas de branco, foi os carimbos que você colocou aqui, ó. Isso, esse daqui é o carimbo. Olha, no azul aqui, ó. Só para o pessoal entender. O que eu falei dos carimbos, ó, aquilo que deu umas marcas de carimbo. Isso. Na decoração, na pintura dessa peça, né? Isso, foi o tema que a gente escolhido na época. E aí, eu quero mostrar duas coisas, Doutor. Que uma moça no Facebook, fala, você só faz coisa colorida, tá? Eu queria ver o preto, que eu quero pintar os meus móveis de preto com colorginho. Ela falou, mas eu não quero perder tempo lixando, que a pintura está boa. Então, eu quero mostrar com o preto e depois eu vou mostrar com o branco, que dá para fazer. Ela falou, eu não quero lixar. É aproveitar o móvel que você já tem em casa. Ela falou, eu não quero lixar, que a pintura está lisinha. Precisa lixar? Não, não precisa. Então, ela me pediu para fazer com preto. Então, eu vou utilizar o preto aqui. Eu vou usar a linha Artes mesmo. Tá? E mesmo para móveis, Doutor. É uma tinta bem resistente. Se deixar secar bem, é uma tinta bem resistente. Então, eu tenho que agitar a lata em movimentos circulares, forrar a mesa, fazer, é lógico, num lugar aberto. E testar. Tá vendo? Agora saiu a cor. Eu vou fazer aqui, ó. Lembra de tirar o pó. E aquela distância que eu sempre falo, olha. Agora, você está fazendo o preto, né? Que ele sobressai sobre qualquer cor de tinta. Se fosse o branco, no caso, sobre um azul, eu teria que lixar, eu teria que tirar essa camada escura para aplicar o branco? Então, Doutor... Ou você daria uma outra sugestão? Na verdade, assim, para... Se a pintura já estiver boa, não tem problema. O branco também vai tampar. Eu vou mostrar. Com o branco... Olha. Como ele é preto, ele já vai cobrir... Olha que rápido também, né? É muito rápido. Por isso que muita gente tem optado por procurar e utilizar os produtos da Cologin, né? A linha de spray. Que é rápido, é fácil, né, Fabiano? Sim. Você realmente dá uma nova cara. Olha. Dá para ver agora o preto. Tá vendo? Agora eu vou fazer com o branco. Eu fiz uns testes em casa. Com o fundo branco para a luminosa. O fundo branco para a luminosa é como uma tinta comum, só que ela é mais opaca. Então, se usar ela, se não for, por exemplo, numa cadeira que você vai sentar, dá para usar ela com o verniz. Depois por cima. Com o protetor. Eu vou virar aqui. Para mostrar aqui. No preto, uma demão seria suficiente, Fabiano? Uma demão. Bom, olha, você viu que cobriu totalmente o azul. Ficou muito interessante. Vocês viram o preto, como ele sobressai, né? E olha, aqui a mesma coisa. Apesar de ser uma cor escura, eu vou precisar, ele vai tampar, mas eu vou precisar de mais demãos. Agora, assim ficaria interessante também com o azul no fundo, né? Então, de repente, cria uma... Dá um efeito diferente, né? Parece uma textura. Olha. Em casa, entre as demãos, tem que deixar secar. É, isso é importante. O Fabiano sempre fala disso. Aqui a gente... Eu estou fazendo aqui, olha... O tempo é curto, mas em casa faz com calma, deixa secar, né, Fabiano? Isso, senão começa a escorrer. Eu estou passando bem forte aqui para o pessoal em casa ver que vai cobrir, está vendo? Olha. Ele cobre. E aí, terminou, deixa secar. Aí tem o verniz, tem o plastilac e tem o protetor para luminosa. Ó, só mostrar a posição. Qualquer um dos dois funciona. E também, Doutor, para a tela, para a gaveta, para o abajur, para qualquer... para proteger. Em cima da gaveta, em cima do TNT, você passa algum verniz ou não? Isso, eu passo o verniz. Esse mesmo verniz. Isso, quem não quiser usar... Na telinha também precisaria passar? É, porque daí eu poderia fazer o quê? Passar a cola igual todo mundo passa. Só que eu prefiro, esse aqui é mais rápido. Vamos mostrar como é que aplica o verniz, né? Só para não ter dúvida nenhuma. Em cima da gaveta, no abajur também, eu precisaria aplicar? É bom, porque daí ele vai proteger do pó. Do pó, às vezes, você pega com a mão suja. E olha... Bem rápido. O verniz, como eu estou aplicando em cima de um material que é absorvente, eu posso fazer ele mais próximo. Mas se, no caso, eu fosse fazer aqui, tem que ser com uma distância maior. Olha, você... Olha lá, Fabiano mostrou todos os detalhes desse ambiente do telefone, como ele chamou. Então, ele mostrou as telinhas, ele mostrou a palavra, né? Toda ela revestida. A gaveta, que seria a mesma função. A gaveta, o puxador... Os números, a mesma coisa, né? A mesma coisa. Está vendo que está pintado também e forrado com tecido. O puxador também foi pintado com colo orgin também. Olha aí, que interessante. O puxador, o que você fez ali? Vou pedir para mostrar bem de perto ali. Você quer que eu mostre? Olha, eu tenho um aqui. Vamos fazer o puxador rapidinho? Vamos. É bem rápido mesmo. Ó, é de gesso? Olha, esse daqui é de resina. Vou colocar. Aqui. Olha. Depois você deu um pouquinho de branco por cima. Não. Eu vou pegar um pouquinho de TNT e vou fazer isso daqui, olha. Ah, você vai tirar o excesso que já era branco. Isso. Está vendo? Ele já vai ficar. Olha que legal. Dei para mostrar todos os detalhes. Daqui a pouco eu vou passar o telefone do Fabiano. Eu queria mostrar os sprays da Colorginha, a linha completa, que vocês encontram não só em lojas de artesanato, como também em lojas e home centers aí de todo o Brasil. A spray neve, que é um sucesso muito legal agora para o final do ano, né? O Fabiano sempre utilizando os produtos também da Colorginha. A linha arte urbana também, o Colorginha Metallique. Olha só a quantidade de cores que temos aqui à sua disposição do arte urbana. Repito, os produtos da Colorginha, você encontra em lojas de artesanato, as lojas revendendo os produtos da Colorginha, em um home center perto da sua casa. Você sempre vai encontrar esta linha de produtos. Visitem sempre o site colorginha.com.br. A Colorginha que traz para vocês produtos de excelente qualidade. É Sherry Winners, é qualidade para todo o nosso Brasil. E agradecer mais uma vez a Mevi, né? Porque o Fabiano está apaixonado pelos produtos da Mevi. Ele falou, doutor, eu não sei com qual dos TNT trabalhar. São muitas estampas. Eles estão me deixando louco, doutor. Imagine quando sair a linha da Disney, doutor. Eu vou adorar fazer peças para vender também, né? Porque a Mevi traz para vocês, eu repito, mais de 400 estampas de TNT. Vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. Os lojistas de São Paulo e Grande São Paulo podem ligar lá na Mevi, porque o frete é grátis. E logo, logo, a linha da Disney e Marvel. Os famosos, o Spider-Man, que é o Homem-Aranha. E aqui, essas estampas que eles trouxeram aqui, são estampas chiques para decoração. Você que está assistindo o nosso programa, está achando que é tecido? Não, é TNT. Só que com a cara de tecido, mas o preço é de TNT. É, TNT. Um preço bem em conta, né, Fabiana? O pessoal quer peça barata, todo mundo quer investir pouco hoje, quer gastar pouco, mas sem deixar a casa não tão bonita. E a Mevi tem isso nas suas estampas. Olha, o que a gente tem falado do limpeza verde, realmente faz com que todas as pessoas de casa repensem no dia a dia. Primeiro, porque todos os produtos são ecologicamente corretos. O que hoje é muito importante, o meio ambiente agradece. A sua saúde também agradece. Aqui nós temos alguns produtos do limpeza verde. O Stop Mofo é o campeão de vendas. Todo mundo comentando do Stop Mofo. Você que está com a sua parede toda embolorada, aquele cheiro de mofo. A criançada não consegue nem respirar nesse ambiente. Utilize esse produto aqui, que está à venda, né, na rede de lojas da Leiro Amelin e pode fazer o teste, tira na hora o mofo. Outro produto que é sucesso é esse bastão tiramanchas, que vocês encontram na rede de lojas Multicoisas, encontram no Armarinhos Fernando, encontram na Center Panos, na Casa da Arte, em diversos endereços e tira mancha de verdade. Pode fazer o teste. Mas o destaque mesmo fica para esses produtos aqui, para você lavar o seu carro e lavar a sua moto. Chega de gastar não sei quantos litros d'água em uma única lavagem. Você tem que ter essa preocupação. É lavagem a seco, um produto sério e hoje em dia todo mundo tem que pensar. Está aqui, economize 300 litros com a sua lavagem e o carro vai ficar muito bonito, vai ficar encerado com a lavagem a seco. Informações sempre no site limpezaverde.com.br. Você na hora que for lavar o seu carro ou sua moto, pense nisso, porque realmente o problema da água é um problema de todos nós e você tem que fazer parte disso e por que não fazer a sua parte economizando na hora de lavar o seu carro ou sua moto. O telefone do Fabiano o Brasil inteiro conhece, hein? É o 0-11-99144-3876. 0-11-99144-3876. Eu queria mais uma vez que mostrasse este ambiente do Fabiano, porque o Fabiano, quando ele vem aqui no nosso programa, até o telefone ele se preocupa para fazer a decoração do ambiente, né Fabiano? Tem que deixar legal, tem que deixar legal. É para o pessoal entender também, né Doutor? Que às vezes a gente traz uma peça, fica meio solta, acho legal mostrar que daí, e agora tomara que o pessoal crie a coragem em casa e monta o ambientezinho, mesmo que não seja para o telefone, mas um ambiente de estudo, de brincadeira da criançada. Cúpula, Fabiano, a gente não falou da cúpula. A cúpula, eu posso mostrar bem rápido. O tecido? Não, não temos tempo, Fabiano, o tempo está acabando, mas é tecido? Não, é o próprio TNT, aquele tipo de cuba, olha, colei e devolvi ele para a base, tá vendo? Com a cola branca. Com a cola branca. Você tirou da cúpula. Tirei da cúpula. Tirou da cúpula, ele decupou o TNT na cúpula. Eu decupei o, porque isso daqui é um acetato, né? Com cola branca. Com cola branca e isso dá para fazer em qualquer cúpula de abajur, não só nesse tipo de abajur. Achei que não ia dar tempo, deu tempo para ele explicar a cúpula. Esse é o Fabiano, ele mostrou o ambiente inteiro aqui, em apenas um único produto. Agradecer sempre ao Fabiano, a você pelo carinho e pela audiência, um ótimo final de semana para vocês. A gente aguarda vocês na segunda-feira com muito artesanato, a partir das 10 horas da manhã pela TV Gazeta. Banda um beijo, Fabiano. Tchau, pessoal. Valeu! Ah, valeu! Hoje, a recordista brasileira de Bambolê mostra o seu talento no Revista da Cidade, logo mais 11 da manhã. Assista agora Super Esporte e logo após Revista da Cidade. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.